Me diz que vocês não contrataram uma stripper. Não, claro que não, stripper, de jeito nenhum. É uma contorcionista total flex. De biquíni. Contorcionista, isso vai me prejudicar, gente. A fatinha vai descobrir tudo. Peraí, peraí, Bruno, mas toda despedida de solteiro que se preze sempre tem uma gata saindo do bolo. É tradição, cara. Eu sei, eu sei, mas vai explicar isso pra minha loura. Ah, relaxa, filha, ela nem vai saber. Sua mãe nunca soube. Olha como... A maluquinha foi embora. Cadê meu maiô? Eu botei meu maiô aqui. Cadê o meu maiô? Eu vou matar essa menina! Eu vou matar essa mão! Ah, não. Alô! Alô, eu tô presa! Tem alguém aí? Ah, uhul! Outro meu bom comércio é bolo! Ah, uhul! Outro meu bom comércio é bolo! Eu não sei se é uma boa ideia, não. Ah, anilha! Que delícia, filho! Eu vou comércio até você! Ei, filho, sou despedida de solteiro. Aproveita, meu garoto! É hora do show! Música maestro! Atenção vai começar! Vem, vc! 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 Ô, pq! Agora, já do coração? Aí, vai, sai desse bolo aí, vai. E aí, smeandrum! Antes de você, Neandri! När vocês estavam cobertando esse devasso! Tava Быlevia? Não, não, pera aí. O Bruno nem sabia que ia sair desse bolo aí. Eu juro, não sabia de nada! Me interessa. Quem cala, consente! Ela te desita! Não toque em mim! Ela Stronger! Aqui ela não sai! Ela está mentindo, ela está mentindo o sentimento! Tá mentindo? Capa? Acabou corre! Tchau, tchau!